Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vou começar direto aqui da tela do meu computador, onde eu vou realizar aqui a aquisição de mais dois lotes de ações da CSN Mineração. Vocês que vêm me acompanhando aí há mais tempo, lembram que no mês passado eu comprei dois lotes a R$9,18. Nesse momento as ações estão valendo R$9,33 com uma queda de 1,17%. Então eu vou comprar mais esses dois lotes. Como eu falei com vocês, o meu objetivo é atingir uma quantidade de mil ações e depois eu pretendo adquirir ações de outras empresas. Então vou colocar aqui a minha assinatura eletrônica e vou pedir para executar a ordem. Bom, a minha ordem foi executada com sucesso. Agora eu tenho 400 ações da CSN Mineração. Até puxou o meu preço médio aqui um pouquinho para cima, mas não tem problema que essa é uma ação que eu acredito bastante e que eu pretendo ter na minha carteira aí por um bom período. Obrigado a vocês aí que estão acompanhando. Só lembrando pessoal que eu estou apenas compartilhando com vocês o que eu estou fazendo e eu não estou recomendando a compra ou a venda dessas ações.